Baulinho Produções, destruindo a concorrência. Só porque tem sorte, sabe que eu te amo. E no meu coração, só dá tu, só dá tu, só dá tu. Só dá tu, só dá tu. Você tem sorte, na, na, na. É que eu te amo, na, na, na. Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro. Qual é o teu segredo, na, na, na. Paulinho Produções, destruindo a concorrência. É o mesmo de sempre, pra ganhar teu perdão, tão fácil. Só porque tem sorte, sabe que eu te amo. E no meu coração, só dá tu. Só dá tu, só dá tu. Você tem sorte, na, na, na. É que eu te amo, na, na, na. Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro. Qual é o teu segredo, na, na, na. Você tem sorte, na, na, na. É que eu te amo, na, na, na. Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro. Qual é o teu segredo, na, na, na. O meu arco-íris é tu, meu sol é tu, meu mundo inteiro é tu. O meu arco-íris é tu, o meu sol é tu, meu mundo inteiro é tu. Só dá tu. Só dá tu. Só dá tu. Só dá tu. O meu arco-íris é tu, meu sol é tu, meu sol é tu.